E aí Brasil, vou mostrar pra vocês o que acontece quando se passa no sinal fechado aqui no Canadá. Dá uma olhada. Dirigindo aqui, sozinho. Saca só, sinal fechado, você olha pra direita, tá tranquilo, você olha pra frente, sinal fechado e passa. Entendeu? É tranquilo. E vai embora. Aqui é um país de pessoas que respeitam a sinalização. Portanto, porém, existe essa facilidade. Se você vai virar pra direita e o sinal tá fechado, você para, olha pra esquerda, vê se vem algum carro, vê se vem pedestre, tudo certinho e vira. Olha lá, esse aqui acabou de virar. Sinal fechado, ele virou à direita. No meu caso, como eu vou reto, então tem que esperar, né? Tá fechado, eu aguardo. Mas as pessoas que vêm da direita, saca só, parou, olhou, sinal fechado e virou. Legal isso, né? Primeiro mundo. Canadá, Canadá, Ottawa, no Canadá. Muito semelhante aos Estados Unidos, lá acontece dessa forma também. Bacana, né? Show de bola. Olha mais um pouquinho como que é a estrada, as avenidas aqui dentro da cidade, como é o trânsito aqui. Bacana, né? Show de bola. É isso aí, galera. Ficando por aqui. Valeu, abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.